Deixar Deixar É sempre assim Será? Deixar A vida é isso e o mundo dá muitas fodas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Só porque já tô pensando Se eu volto pra você Vem, vem! Eita, paraíba! Dura, dura! Eu acho que eu estou gostando de você Por quê? Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez Eita, meu Deus! Mas você não percebe Por quê? Enfim de uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Eu quero ouvir sua voz Olhar nos seus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo mesmo no rosto Para mim Para mim era tudo O que eu mais queria O amor me deixou Completamente imuda Vem! Eu queria te dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Eu quero te dizer Te quero, te amo Eu te amo sim Mas onde está você Quando eu te chamo Vem! 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 Obrigado Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar O amor, às vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente Coração de Paraguai se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te amou Deixa chover no coração Coração de Paraguai se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que só quer te amar Chama o país! Meu coração